Música nova do raqueiro É mulher demais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzaga e o paredo no vermelho Luiz Gonzaga de deixa a tanga voar É mulher demais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzaga e o paredo no vermelho Luiz Gonzaga de deixa a tanga voar E não tem pra ninguém, é muita pressão A balada aqui é top e o vaqueiro é sensação E não tem pra ninguém, é muita pressão Tem mulher, tem boi na faixa e o som do rei do vaião É mulher demais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzaga e o paredo no vermelho Luiz Gonzaga de deixa a tanga voar É mulher demais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzaga e o paredo no vermelho Luiz Gonzaga de deixa a tanga voar Cadu berrando, cerveja derramando Muita alegria, festa aqui tá nota mil Tá muito bom, tá arretado, eu tô gostando Tô lhe falando, isso é a cara do Brasil Ei mulher demais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzaga e o paredo no vermelho Luiz Gonzaga de deixa a tanga voar É mulher demais, querendo o raqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzaga e o paredo no vermelho Luiz Gonzaga de deixa a tanga voar Eu uso o Ivo, a marca do meu amigo Gênes Essa eu uso em mim Alô meu amigo Leandro, homem da Fazenda Real Alô Ivo, meu irmão, homem da Sucesso Produções Tá com vaqueiro Essa daqui é a cara do meu amigo Tom Medeiros Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra mora no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno, com seu amor Deixar de ser peão De ouvir modão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro De ouvir forró e ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não Eita vaqueirana Pra que também a paixão dos corações Segura o coro Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno, com seu amor Deixar de ser peão, meu rimodão, meu violão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro De ouvir forró e ouvir modão Não deixo não, não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Não deixo não, não deixo não Não deixo não, não deixo não Meu estúdio, melhor de um cabra Esse é o Indico Esse é o Indico Esse é o Indico Esse é o Indico Raquete da Sanfona Alô, Paulo Eduardo, meu irmão Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Essa música é boa Pra turma que gosta da vida do gado assim como eu E serve o Raquete da Sanfona Casa da Gela, do meu amigo Vanderlei A cerveja lá é toro Siga o forró É mais um dia, solida, um mês vazia Essa dor me contagia com saudade dela Do meu cavalo, saio de toda carreira Nesse mundo, sem fronteira, procurando ela Ouço meu corpo tremendo, banhado em suor Dividindo por vaqueiro a dor da saudade Na sombra do juazeiro tento descansar Ouço ela me chamar, mas não era verdade Chora, chora A saudade aperta o coração chora Chora, chora A saudade aperta o coração chora Chora, chora, a saudade aperta o coração, chora Chora, chora, a saudade aperta o coração, chora Abraça meu compadre Júnior Esse é o homem da clínica da coluna E ajeita as fotos do cavalo bem direitinho, viu? É mais um dia, a solidão bem vazia Essa dor me contagia com saudade dela Do meu cavalo saiu de toda carreira Nesse mundão sem fronteira procurando ela Ouço meu corpo tremendo, banhado em suor Dividindo com vaqueiro a dor da saudade Na sombra do joaceiro tento descansar Ouço ela me chamar, mas não era verdade Chora, chora, a saudade aperta o coração, chora Chora, chora, a saudade aperta o coração, chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora A saudade aperta o coração, chora Bota bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Isso é o vaqueiro da sanfona O forrózinho desse é bom pra cá pra dançar Segura o forró Alô meu amigo Gil Neve Um braçado também, meu grande irmão Meio Fimizó Manel Júnior Produções Olha que o litro de uísque eu vou descendo, é de caixa Desce igual cachoeira na bocada, mulherada O dia na vaquejada vai rolar o desvanteiro O paredão tocando é na balada do vaqueiro Desce igual cachoeira na bocada, mulherada O dia na vaquejada vai rolar o desvanteiro O paredão tocando é na balada do vaqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Olha aqui um litro de uísque, eu vou descendo lá de caixa Desce igual cachoeira na bocada, mulherada Fugindo a maquijada, vai rolar o desrotelo Seu paredão tocando é na balada, é do raqueiro Desce igual cachoeira na bocada, mulherada Fugindo a maquijada, vai rolar o desrotelo Seu paredão tocando é na balada, é do raqueiro Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr Bota a bebida pro vaqueiro, que o vaqueiro quer beber Quer beber, quer beber E bota a cela no cavalo, que o cavalo quer correr Quer correr, quer correr O sanfoneiro curte o palco e o vaqueiro quer dançar Esse forrozinho direito e meu amigo Ricardo O cara tá bom O senhor forró, o seu vaqueiro da sanfona De novo Sede o vaqueiro da sanfona Aqui eu venho deixando em homenagem a todos aqueles que gostam e apoiam a nossa grande vaquejada Esses portas não podem acabar num Alô meu amigo Cheio, vamos dar só vale Vamos Vaquejada é a festa do vaqueiro, quero ver quem vai primeiro Fecha a inscrição Solta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro Fecha a inscrição Solta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Eu quero ver vaqueira Aboiando, namorando aqui Dançando, farreando, coisa e tal Vaquejada é só alegria Cré do cruz, a Vim Maria nunca pode se acabar Eu quero ver o vaqueiro, amorando, amorando aqui Dançando, farreando, coisa e tal Vaquejada é só alegria Cré do cruz, a Vim Maria nunca pode se acabar Que doido é quem acaba um esporte 100% brasileiro Alô, Tom Inlocutor, o homem da 89FM Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro Fecha a inscrição Solta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro Fecha a inscrição Solta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Eu quero ver o vaqueiro, amorando, namorando aqui Dançando, farreando, coisa e tal Vaquejada é só alegria Cré do cruz, a Vim Maria nunca pode se acabar Eu quero ver o vaqueiro, amorando, namorando aqui Dançando, farreando, coisa e tal Vaquejada é só alegria Cré do cruz, a Vim Maria nunca pode se acabar Abraçar aqui meu amigo Orlando Neto Meu amigo Nildo e Clébio com Rafael Os homens são meus fantasmas E saiu o vaqueiro da Sampona Ei, ô boi Puxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Eu que te plantei tanto amor Doide demais escolher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda todo vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou me esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou me esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Puxa vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Eu que te plantei tanto amor Doide demais escolher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou me esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou me esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Ô mulher malvada Faça isso não A barbearia Alô, espalho Lá é onde faz a barba do Roque Fica do estilo, viu? Sucesso meu amigo Marcel Cigano A seria que deu certo Ô ô ô ô Se sair por essa porta Vai perder Quem mais tem amor É tão grande a minha dor Ô musicão Tá com vontade é de ir embora Posso ver no seu olhar Se você disser adeus Meu coração chora Mas fazer o que? Chora de dor Do seu amor Chora de saudade Dos momentos que a gente passou Pra que lembrar Me diz agora Se tá de malas prontas Por favor pode ir embora Ô ô ô ô Ô ô ô ô Se sair por essa porta Vai perder Quem mais tem amor Ô ô ô ô É tão grande a minha dor Se sair por essa porta Vai perder Quem mais tem amor Ô ô ô ô É tão grande a minha dor Tá com vontade é de ir embora Posso ver Posso ver no seu olhar Se você disser adeus Meu coração chora Mas fazer o que? Chora de dor Do seu amor Chora de saudade Dos momentos que a gente passou Pra que lembrar Me diz agora Se tá de malas prontas Por favor pode ir embora Ô 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 Se sair por essa porta Vai perder Quem mais tem amor Ô ô ô ô É tão grande a minha dor Ô 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 Se sair por essa porta Vai perder Quem mais tem amor Ô ô ô ô É tão grande a minha dor O raquete também A paixão dos corações Alô meu amigo J.P.M.A Nino Estúdio O melhor de João Câmara E esse é o Indico Se é sucesso O vaqueiro da sanfona Segura o corró Alô Vanderlei Alô Pilato O som da mídia Tão colado Com o vaqueiro da sanfona Vamos embora Na casa da gela Visualizei Mas não vou responder A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Não me atenda nenhuma vez Me atenda não, frechada Não me atenda não, frechada Não lhe quero mais não É o vaqueiro da sanfona Desalizei Mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Na casa da Gela tem ele Meu amigo Vanderlei Pilato CD Esses tão calados com o vaqueiro da sanfona É sucesso garantido É sucesso garantido Aqui é assim É boi na faixa e forró no meio de um mundo Segura o forró Isso é o raqueiro da sanfona Sucesso meu amigo Andinã Ô musicão Meu amigo Andinho CD O Moral de Tangará Atende o telefone Não me faça esperar mais Já passada meia-noite ainda não dormi A sua ausência não me deixa em paz Coloca o teu perfume pra sentir teu cheiro Abraça o travesseiro pra sentir você Mas nada do que eu faço tem sentido Desse jeito eu vou enlouquecer Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola nessa noite vazia Eu bebo a cada dose Eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão Venho pro mundo da lua Uma garrafa de uísque Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola nessa noite vazia Eu bebo a cada dose Eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão Venho pro mundo da lua Oh mulher pra me fazer sofrer Isso é o zaqueiro da santa Eu vou Atende o telefone Não me faça esperar mais Já passada a meia noite ainda não dormi A tua ausência não me deixa em paz Coloco teu perfume Pra sentir teu cheiro Abraço o travesseiro Pra sentir você Mas nada do que eu faço Tem sentido Desse jeito eu vou enlouquecer Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Eu bebo a cada dose Eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão Venho pro mundo da lua Uma garrafa de uísque É a minha companhia É o que me consola Nessa noite vazia Eu bebo a cada dose Eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão Venho pro mundo da lua Seguro o forró Esqueça não E segue o raqueiro da sanfão E segue o raqueiro da sanfão Abraçar o pessoal da casa de forró Arrasta a pé Alô seu Luís Porta 023 Barulho e Ildo Niu Estúdio A mão no copo O cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro Eu dou um golo e choro Minha vida parou Fica delando E aí eu vou bebendo Seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo esse wi-fi senão eu vou morrer de amor A mão no copo, o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como é lá Cada foto que eu olho é uma dose que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, vi que a dela andou E aí eu vou bebendo seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Me liga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Isso é o raqueiro da sanfona Alô meu amigo César Esse é o homem da Policlima Gato Preto Produções E agora quem entra na pista Ele é de o raqueiro da sanfona Segura o forró aí menino Valeu Aqui é assim É só boi na faixa e forró no meio do mundo Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Galeteria com Jesus Alô meu amigo Dão Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vá morar no beco da decepção Você foi da minha vida A pior inquilina 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 A pior inquilina Alô meu amigo Ivan Viagens Ainda sabe levar o corpo a todo Brasil Abraçar também meu amigo Vaguinho Isso é o vaqueiro da sanfona Isso é o vaqueiro da sanfona Isso é o vaqueiro da sanfona Ela pensou Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa Arrecatada e do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Na escola aquela vez Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Pra te sustentar Amanheceu Amanheceu Pode ir embora Já tem um beco esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se dá saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um beco esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se dá saudade Eu ligo pra ti Você é o vaqueiro da sanfona Alô, filho da carne Meu irmão, aquele abraço Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Arrecatada e do lar Mas se deu mal Comigo não rolou É escola aquela vez Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou teu pai Pra te sustentar Amanheceu Pode ir embora Já tem um beco esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se dá saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Pode ir embora Já tem um beco esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se dá saudade Eu ligo pra ti Se é o vaqueiro da sanfona Se é o vaqueiro da sanfona Se é o vaqueiro da sanfona Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos E o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos E o que vai acontecer? Vai acontecer Vai dar PT Vai dar 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 Foi pro baile muito louca Afim de se envolver Só tem 18 anos E o que vai acontecer? Vai acontecer Vai dar Vai dar PT, vai dar Foi pro baile muito louca, afim de se envolver Só tem dezoito anos, o que vai acontecer? Vai acontecer, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT Há cá 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 Pedro só apronta o que faltava do carro eu já quitei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Cadê sem se ver? Como é que tá aí? Se você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos com sua risada Mas vi você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Ô música Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só apronta o que faltava do carro eu já quitei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Cadê sem se ver? Como é que tá aí? Se você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Sei que agora deve tá impressionando os anjos com sua risada Mas vi você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, a sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto o que eu preciso ouvir Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá aí? Só é o vaqueiro da safon Aqui é só forró de vaquejada, amiguinho Dizem que a vaqueira é fácil Vamos repuxar o rabo do boi e botar ele bem no meio da faixa Alô meu amigo Samir, homem da academia, boa forma Abraçar também meu amigo Gil dele Ô raiz do gado Mas só por você eu mudei pra te ter como namorada Mas por favor não me presta pra deixar a vaquejada Você eu fiz demais Deixei até de beber, mas sem minha vida ligada Prefiro logo é morrer desde pequeno que eu venho Correndo boi no sertão Mas depois que eu virar homem, mulher vem botar pressão Não toque mais no assunto, essa vida eu não deixo não Você é o meu amor, mas vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me presta pra escolher Se não é clara, escolha o vaquejado e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me presta pra escolher Se não é clara, escolha o vaquejado e não você Mas só por você eu mudei pra te ter como namorada Mas por favor não me pede pra deixar a vaquejada Se você eu fiz demais, deixei até de PT Mas sem minha vida ligada, prefiro logo é morrer Desde pequeno que eu rendo, só rendo Foi no sertão, só depois que eu virar homem Mulher, vim botar pressão, não toque mais no assunto Essa vida eu não deixo não Você é o meu amor, mas a vaquejada é minha paixão Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, não me peça pra escolher Se não é claro, escolho a vaquejada e não você Tchau mulher, tô indo pra vaquejada É meu estilo de vida, eu não troco por nada Tchau mulher, convida só pra escolher Se não é claro, escolho a vaquejada e não você Essa toca no paredão de Dandu Alô gordinho do paredão Esse tá com raquete da Santona Abraçar também o pessoal lá de Tocantins Alô Elenice, alô Cristiano Esse dia nós estamos por aí Eita que essa daqui vai pra turma que gosta da vaquejada assim como ele Esse é o vaqueiro da Santona Aqui é assim menina, é só o boi da faixa e forró no meio do mundo E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Cometam que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu Sou um vaqueiro que ganha dinheiro e que cai na balada Que vira um mundo de mente virada E que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico Na rede rasgada Sou frego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa só fone uma namorada Pra chorar por mim Se ela quiser E bom Jesus, se quiser lavar seu cavalo No lavagado do meu grande amigo Paulo Eduardo Abraçar também o vaqueiro boadão Segura, boadão E já tão me chamando de vaqueiro rico Na rede rasgada Sou frego batido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer Eu não vou levar nada Mas deixa só fone uma namorada Pra chorar por mim Se ela quiser Sou um vaqueiro Que ganha dinheiro e que cai na malada Que vira um mundo de mente virada E que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Alô, Gordo da Saúde O nome do programa é show, papai Na 89FM, que traída E sede o raqueiro da Sanfone Mulher ingrata e fingida Não me ignora eu dizer Todo mal da minha vida Só vem do seu proceder Seguiste no meu encalço Com sorriso e beijo salse Me deixaste alucinado Teu sofrimento é sem pausa Ô mulher, por tua causa Vou morrer embriagado Eu sou um filho sem sorte Que nasci para sofrer Vivo triste e abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma linda feita o resto É muito melhor morrer Hoje eu acordei chorando Com saudade do meu bem Dia a dia eu não vejo Que a saudade vai e vem Queria que ela chegasse Perto de mim e falasse Deixasse eu abraço a ela Se ela me pedisse um beijo Realiza mal desejo Não só o meu Como o dela Essa música é direita De meu amigo Gê Amado Parque Irene de Jesus Que é o Câmara Rio Grande do Norte Falou com o Pati Chico de Miquins Ô Rainário Vamos botar os dedos pra tocar Amar seus defeitos A minha virtude Eu mudo de casa Caso você mude Em mel não use Sombra não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retoque Não pinte os olhos Nem mude o cabelo Você faz moda Sem seguir modelo Anéis, pulseiras e brincos Pra que você usa joia Se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Morro de medo Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa Eu não me apaixonar Muda não mulher Fica do jeito que tu é Benda nada Ele cede o raqueiro da sanfona Uma dessa aí O cava bebe um litro Tope Bora beber É do que eu gosto dela E ela sem gostar de mim Sou doido de amor por ela E ela não tá nem aí Ô mulher ruim Ô cajueiro Pega aqui na minha mão Já visto em couro Peneira Chapéu de vão Eu bem montado Também já dei pé da engado Hoje vivo apaixonado Ô mulher do cabelão Eu bem montado Também já dei pé da engado Hoje vivo apaixonado Ô mulher do cabelão Vida de gado